Depois do acidente que vitimou um homem de 46 anos, no último sábado, dia 5 de julho, a prefeitura irá instalar um semáforo aqui na Avenida Alberto Benassi. Qual que a prefeitura já estudava em plantar um semáforo aqui anterior ao acidente? Há duas semanas nós tivemos uma reunião aqui com a direção da Unip, justamente para cuidar dessa travessia aqui de pedestres, né, que envolve estudantes, funcionários, professores aqui da Unip. E nós tínhamos combinado então, em parceria, iríamos colocar aqui um semáforo, semáforo, semáforo para pedestre, né, para que eles pudessem atravessar com segurança. O fato do acidente ter ocorrido aqui, mais ou menos, no mesmo local, é uma circunstância, é um, digamos, um fato esporádico, né, um fato aleatório. Não tem nada a ver com o semáforo, mesmo com o semáforo aqui o acidente teria ocorrido. Mas nós vamos fazer isso e mais ainda, vamos fazer outras coisas aqui nas proximidades do shopping, nas proximidades da Unip. Nós vamos semaforizar, por exemplo, na rotatória que tem, depois do shopping nós vamos estar semaforizando, as bases do semáforo já estão sendo colocadas lá. Nós vamos abrir aqui também a via marginal junto aqui à Fiat, agência da Fiat, para que a gente possa então ter um trânsito aqui fluido e seguro. Essas medidas estão previstas até quando? Essas medidas deverão estar concluídas, digamos assim, né, até por volta de setembro, né, nós vamos fazendo as coisas devagar, até porque os recursos são escassos, mas já está tudo projetado, está tudo planejado e os resultados serão benéficos, vão trazer mais segurança, mais fluidez e mais comunidade para os usuários de carro, de ônibus e as pessoas que se locomovem a pé. De todas essas medidas que você anunciou, qual que é a prioridade da Prefeitura no momento? A prioridade é o semáforo ali na rotatória depois do shopping, porque na saída do shopping, na saída da Unip, estão formando congestionamentos lá monstruosos, até de 4, 5 quadras antes da rotatória estar se formando fila, né. Então nós vamos cuidar disso primeiro, devemos estar já com isso concluído até o final de julho e depois devagarinho vamos colocando aqui o semáforo, que é absolutamente necessário, o semáforo de pedestre em frente à Unip e vamos também cuidar da revitalização, inclusive da passarela, dessa cerca, né, vamos refazer a cerca onde é necessário, vamos pintar onde está oxidado, onde está enferrujado, enfim, é uma área que nós vamos estar atuando aqui de forma bastante intensa para melhorar a segurança, a fluidez e a comodidade dos usuários.